O desjejum do Chaves. Chaves está no pátio sentado no chão encostado na porta da casa da Chiquinha. Chiquinha abre a porta e ele cai para trás. Ai, Chaves, levanta daí do chão. Vamos! Por que está dormindo e sentado? É que seu pai me disse que eu estava convidado hoje para o desjejum. Meu pai convidou você para o desjejum? Sim. E disse que ia te dar um ovo também? Isso, 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 isso. Vai me dar um ovo também? Não. Quer dizer, eu não sei. Mas o que você estava fazendo dormindo aí na porta? Bem, é que outro dia também ele tinha me convidado para o desjejum e quando eu cheguei ele tinha ido embora. Por isso eu achei melhor ficar dormindo aqui desde ontem à noite para ele não ter desculpa. Ai, Chaves. É que ainda é muito cedo e o meu pai ainda está dormindo. Vamos entrar, vamos. Está vendo? Seu Madruga dorme no sofá com o jornal caído no rosto. Ronca como um porco resfriado. Ele ronca sempre assim? Não, só quando está dormindo. E você ronca, Chaves? Claro que não. Eu nunca ronco. E como é que você sabe? Eu já fiz a prova. Como? Prestei atenção enquanto dormia. Seu Madruga sonha que está lutando boxe. Você viu? Parece que ele está sonhando que está lutando boxe. É, pode ter certeza. Não se lembra que ele já foi boxeador? Seu pai foi boxeador? Claro. Onde você acha que ele pegou esse costume de dormir tanto? Chaves, quer ver como meu pai dorme com toda tranquilidade? Sim. Espera aí. Veja. Seis, sete, oito, nove, nocaute. Viu? Bem, mas a que horas ele vai acordar? Eu acho que já é hora, Chaves. Isso, 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 isso. Você vai preparar o de jejum? Não, Chaves. Esse é o despertador. Ela está com uma panela e uma concha nas mãos. Chiquinha bate na panela e seu Madruga desperta pensando que está num ringue. Não, não, não. Quieto, campeão. Quieto, campeão. Calma. Quieto, campeão. Quieto. O que aconteceu? Eu te acordei. Que horas são? Eu não sei. Deve ser umas onze da manhã. E com que direito me acorda às onze da madrugada? Ora, papai. O senhor esquece que convidou Chaves para o ter jejum. Isso, 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 isso. É, é, por favor. Saiam que eu vou me vestir. Sim, papai. Vamos, Chaves. Eles vão para o pátio. O que foi? Por que ele está demorando? Ah, como demorando? Nós acabamos de sair. Ele não vai demorar, quer dizer... Nhonho, chega no pátio. Nossa. Já chegou a multidão. De o que? Nhonho, vem, vem. Eu vou lhe contar uma coisa. Vem cá, vem cá. Vou aí, o quê? A mesma distância daqui pra lá é de lá pra cá. Venho pra cá vocês. Se a montanha não vem a mim, vamos a ela. Ô, Linhonho, você sabe que hoje eu vou desjejuar com ovo mexido? E o que que tem isso? Eu desjejuei três. Três ovos, Zé? E além disso, você ainda comeu costeleta de porco com verdura? Sim, é isso que eu como antes de cada refeição. Por isso você tá tão gordo assim. Olha, o dia que você for trabalhar na televisão, vai ter que trabalhar em cinco canais ao mesmo tempo. O que acontece é que você está com inveja porque eu sozinho comi três ovos. E por falar nisso, Chaves, quantos ovos você pode comer em jejum? Quatro. Errado, apenas um. Quatro. Um só. Porque depois de ter comido o primeiro, já não está mais em jejum. Sim, Chaves. Kiko chega. Ninhonho! Ei, Kiko! Kiko, 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 eu quero ver se você adivinha. Vamos ver, vamos ver. É, escuto você, quanto... Espera, espera. Eu vou pegar ele, olha aí. Olha, Kiko. Quantos ovos você pode comer em jejum? Oh, eu como sete. Se tivesse dito quatro, aí então eu te pegava. Kiko, escuta uma coisa. Agora eu quero ver se você adivinha, hein? Vem cá. Vamos lá, vai, vai. Manda, 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 manda. Olha, você sabe quem é o filho do meu pai e da minha mãe e não é o meu irmão? Não sei. Você nem prestou atenção no que eu disse, não? Ah, você quer que eu force mais a minha cabeça, né? Uhum. Está bem. Como é que é? Você sabe quem é o filho do meu pai e da minha mãe e não é o meu irmão? Ah, mas isso é... Não, quem? Ora, sou eu. Estou bom, é? Eu vou pegar o Chaves. Ah, sim. Chaves. Chaves. Quero fazer uma perguntinha. Vamos lá. Quem é o filho do meu papai e da minha mamãe e não é o meu irmão? Não sei quem é. Mas é o Nhonho. Ele sabe contar melhor. Quer dizer que a sua mãe está casada com o seu barriga? Olha, 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 Chaves. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Isso, 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 isso. Você sabe qual é a semelhança entre um tinteiro e a canção da ausência? Sim. É que a canção da ausência só pode ser cantada uma vez porque na segunda ela está ausente. Não, Chaves. Então, qual é a semelhança do tinteiro e da canção da ausência? É que o tinteiro tem tinta, muita tinta. E a canção da ausência? Tinta, 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 tinta. Chiquinha. Eu. Fica olhando. Escuta, Chiquinha. Quero ver se você adivinha. Cala. Ela vai cair. Olha, eu quero ver se você adivinha qual é a semelhança de um tinteiro desses que tem tinta e com a canção da ausência. Tinteiro com tinta? Não sei. É que o tinteiro tem tinta, muita tinta. E a canção da ausência? Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Quem é o filho do meu papai e da minha mamãe? Você! Fica quietinha, viu? E deixa eu terminar de explicar toda a adivinhação, tá bom? Tá bem. Vamos ver quem é o filho do meu papai e da minha mamãe? Você! Espera até eu terminar de dizer toda a adivinhação! Tá bem. Quem é o filho do meu papai e da minha mamãe e não é meu irmão? Você! Quem é que aguenta essas mulheres? Eu estava preparando uma outra adivinhação, mas vocês são muito burros e eu não vou perder o meu tempo. Pois fique sabendo que eu sou mais inteligente que você. Você? Sai pra lá! E eu sou mais inteligente do que o Chaves! Não me diga! Então diga você! Já vou dizer. Chiquinha, quem é o mais inteligente? O Kiko ou eu? Mais inteligente ou menos burro? Pois dá no mesmo, né? Não. Porque o mais inteligente seria... Está bem. Vamos supor que medimos a inteligência entre o Kiko e eu pra saber quem é o mais inteligente. Qual seria o resultado? Empate de zero. Olha, nem se tivesse prorrogação sairia do empate. É isso aí! Mas vocês não são tão burros como o Nhonho. E foi que disse que eu sou burro, hein? Não, peraí. Eu sei que você é mais burro que eu. Seu Madruga chega. Olha, será que você... Espera aí, espera aí. Espera aí. Silêncio! Porque ninguém é mais burro aqui do que o pai da Chiquinha. O que você disse? É que me escapuliu. É que me escapuliu. Por isso vive apanhando. Ninguém tem paciência comigo. Tá bom. Chiquinha. Sim? Onde estão os ovos que eu botei na mesa? O senhor botou o ovo? É. Bem que ele parece uma galinha. Chega de novo. Alesso, com o quê? Um marreco. Galinha choca. O pássaro velho e aposentado. O filhote molhado. Pois não deu. Se não é nenhum nem outro... Seu Madruga dá um beliscão no Kiko. Dona Florinda, de surpresa, aparece atrás do seu Madruga. Muito bem. Continue, continue. Bom. Tá bom. E seu Madruga, então, dá outro beliscão no Kiko. Ela dá um tapa no seu Madruga. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Ah, é assim. Deixa isso comigo. Chiquinha dá um beliscão no Kiko. Não, não, não. Não se meta nisso. Espera só mais um pouquinho que eu vou dar só mais um beliscão. Professor Girafales chega com o buquê de flores. Não se meta nisso. Deixa que eu resolvo. Estou aqui pra te defender, papai. Eu sei me defender sozinho. Você não se meta nisso. Eu tenho que defender você. Não é preciso. É verdade? Pode deixar. Se acusam porque você é fraco e desnutrido. Eu vou dar mais um beliscão que ele não vai esquecer por resto da vida. Ela belisca o Girafales pensando que é o Kiko. Este é o tipo de educação que dá para a sua filha. Não, não, não. Chiquinha, entre pra dentro. Não dá pra entrar pra fora. Chiquinha. Pra casa. Mas eu posso antes. Pra casa. 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 Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cale já essa boca. Ora, vê se não grita comigo. Eu grito sim. O senhor sabe o que eu faço quando alguém grita comigo? O que é que você faz? Eu vou pra minha casa. Pouso. Kiko. 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 Pois não, querido professor. Sua mãe está em casa. Da parte de quem? Esqueça. Dona Florinda volta ao pátio e fica emocionada ao ver o professor Girafales. Professor Girafales. Dona Florinda. Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. Oh, não. Este é do Kiko. É pra mim? Sim, pegue. Ele se engana e dá as flores para o Kiko. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não. Não, não, não. Este nasceu. Este é pra você. Ai, obrigada. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Sim, gostaria. Depois da xícara. Ei, Kiko, 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 o que foi que você ganhou aí? Espera aí, deixa eu ver. Kiko tira do pacote uma raquete de pingue-pongue. De que é? De chocolate? E chaves a lambi. Não é pirulito. É claro que não é pirulito. Isso aqui são... Sei lá o que é isso. Raquetes de pingue-pongue. Ah, Kiko, você sabe jogar pingue-pongue? Mas é claro que eu sei. Mas estava faltando a bolinha. Espera aí, deixa eu ver. Legal, mas agora está faltando a mesa. Espera aí, deixa eu ver. Kiko. A mesa de pingue-pongue tem vários metros de comprimento. Por isso eu digo que está faltando a mesa. Claro. Ah, já sei. Vamos falar com o professor. Boa ideia, enhoinho. Ele vai ter que me dar a mesa também. Isso mesmo. Vamos subir para ele. Chaves está na janela, olhando para dentro da casa do seu Madruga. Ah, a cestinha está aqui. Mas está vazia. Ainda não tinha visto? Chiquinha. Eu tinha meia dúzia de ovos nesta cestinha. Onde estão? Ah, mas isso foi ontem, papai. Ah, ontem tinha. Sim. E onde estão? Aos ovinhos? É. Não me diga que você sozinha comeu seis ovos. Ah, não, papai. Eu comi somente três e me fez mal. E o resto? Pô, eu abri para ver se tinha pintinho dentro. Quer dizer, então, que você abriu os ovos para ver se tinha pintinho dentro? Sim. Pois é, pois é, pois é. E tinha? Digo, digo. Deixa para lá. Deixa para lá. Como você é boba, Chiquinha. Não sabia que para sair os pintinhos, primeiro você tem que chocar os ovos? Não, não, Chaves, não. Quando é que eu vou dejejuar? O senhor prometeu que hoje ia me convidar para dejejuar. E daí? Alguma vez eu quebrei uma promessa? Não responda. Papai, eu... Alice, por favor, já chega de bobagem. Faz só uma coisa, Chaves. Vai até o armazém e peça ao homem que lhe dê seis ovos. Pronto. Isso, isso, isso. É isso. É. O que está esperando? O dinheiro. Ah, isso também, Ed. Por que eu compro os ovos? E eu vou saber. Eu não posso resolver todos os seus problemas. Ah, ah, papai... Cala a sua boca, por favor. Cala a boca. Escuta uma coisa, Chaves. Vá e diga ao homem que lhe fiz seis ovos. Amanhã eu pago. Pronto. O homem do armazém não acredita mais em Cegonha. Olha, Chaves... Escuta, papai. Ah, caramba. Tá bom. O que você quer? Eu só queria dizer que se você quiser, eu tenho uns trocados guardados aqui no meu cofrinho. Você vai querer? Isso, 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 isso. Deixa eu ver. Então quer dizer que para o desjejum do Chaves, você vai dar todo o dinheiro que você guardou com tanto trabalho, filhinha? Sim, pois é, pois é, pois é. O que acha disso, Chaves? Que não perca tempo e quebre logo isso aí. Como é que eu quebro? Quer ver? Assim... Chaves joga o cofrinho no chão e acerta o pé do Seu Madruga. Se eu te pego, se eu te pego... Foi sem querer, querendo. Suspeitei desde o princípio. Vou cuidar os ovos, Chaves. Já peguei todo o dinheiro. Vai depressa que eu estou com fome. Ora, o que é isso, Chaves? Está morrendo de fome. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu estou aguentando. Então, o Seu Madruga fica triste e com vontade de chorar. Enquanto isso, Dona Florinda, Professor Girafales, Kiko e Nhonho voltam para o pátio. Kiko encosta na parede e chora. Tesouro, por favor. Além do Professor Girafales ter feito a gentileza de lidar as raquetes e as bolinhas de pingue-pongue, você ainda exige que ele lhe compre uma mesa? Sim, porque como é que eu vou jogar pingue-pongue se eu não tenho uma mesa de pingue-pongue? Ah, sim. Com licença. Kiko, eu tenho uma mesa de pingue-pongue. Você quer que eu te empreste? Você me empresta, Nhonho? Claro que sim. Agora mesmo eu vou falar com meu pai para trazer, tá bom? Então vou de pressa, Nhonho. Bem, agora eu tenho que partir. Partir o quê? Ou quero dizer por quê? Bem, é que eu tenho que cuidar de minhas inúmeras obrigações e está ficando tarde. Eu o acompanho até a esquina. Obrigado. Kiko, você não viu a Chiquinha chegar com os ovos que ela foi comprar no armazém? Kiko pega a bola de pingue-pongue e joga no chão. E não quebrou? Quebrou o quê, Chaves? O ovo que deixou cair. Não é ovo, é uma bolinha de pingue-pongue. Parecia ovo. Será que você só pensa em comer, Chaves? Não é verdade. Não é verdade. Kiko tira a raquete do pacote e Chaves alambe. Não é pirulito. Eu não disse que você só pensa em comer? Não é verdade. Olha só, o Nhonho vai pôr a mesa. E nós vamos comer? Qual mesa? A mesa de pingue-pongue. Você não sabe jogar pingue-pongue? Não. Como você joga? Espera aí que eu vou te mostrar, hein? Olha, você pega a bolinha... Olha, que estão os ovos! E Kiko acerta o pacotinho com ovos que a Chiquinha comprou no armazém. O pacote está no chão com os ovos quebrados. Chaves pega o pacote.